Iniciando o origami do bonequinho interativo que bate palmas. Vamos trabalhar com a folha A4, no caso escolher a cor laranja. Vamos pegar linha horizontal e colocar em cima da vertical. Vamos virar até formar esse triângulo. Vamos fazer a pontinha aqui primeiro. E agora a linha em cima de linha. Descemos aos poucos. E reforçamos a marcação. Agora vamos recortar aquilo que não iremos utilizar. Porém, vamos guardar essa parte aqui que no final eu vou dar uma opção a mais, tá bom? Vamos lá, marcamos, abrimos, vamos virar assim. E agora vamos pegar a pontinha em cima de pontinha. Apertamos no meio e levamos para as laterais. Abrimos, colocamos no sentido do quadrado, onde o X aparece. Vamos colocar lateral em cima de lateral. Descemos aos poucos. E sempre, pessoal, reforce as marcações, tá? Fizemos isso. Abrimos. Vamos levar as laterais se encontrando no meio. Cada um tem o tempo. Se estiver rápido, volte e veja o vídeo novamente, tá bom? O segredo é ir parando a cada movimento. Marcamos. Levamos lateral em cima de lateral. E agora, vamos fazer isso aqui. Eu vou colocar essa linha lá em cima. Só ajustar aqui. Para que fique certinho. Pronto. Marcamos. Agora, vamos voltar e levar essa linha lá no meio. Viramos e levamos a outra parte. Marque bem. Agora, vamos abrir essa outra parte aqui, a última dobra. E vamos virar assim. Vou colocar meu dedo aqui, do ladinho, do limite da linha. E vamos pegar essa linha aqui, horizontal, e levá-la para cima. No sentido da linha vertical. Linha em pé. Fizemos um lado. Vamos fazer o outro. Continuo com o dedo aqui, ó. E desço. Marcamos assim. Vamos chegar para o lado esquerdo. Pronto. Fizemos uma parte. Vou virar. E vamos fazer a outra. Aqui já é o limite da linha. Então, é só você pegar aqui, ó. Aperta aqui, ó. Leva uma parte. Levou. Aperta aqui assim. E vamos trazer a outra aqui, ó. Vamos pegar. E trazer aqui para baixo. Colocando linha ao lado de linha. E vamos descer assim. Agora, vamos virar assim de lado. E eu quero que vocês notem o seguinte. Eu vou segurar aqui, ó. O meio, estou segurando um pouco para cá. Vou fazer esse movimento aqui, ó. Notem aqui. Vamos fazer isso aqui, ó. Esse movimento assim, está vendo? Essa linha aqui vai vir aqui para o meio. Essa linha. Vamos lá. Levamos. E apertamos. Vamos fazer nas outras três também. A mesma coisa. Vou segurar aqui, ó. Aqui. Abro. Assim, ó. Abrimos. E vamos trazer essa pontinha aqui para baixo. Volte o vídeo, se necessário for. A última dobra, tá bom? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado? Vamos lá, ó. Seguramos o lado de cá. Vamos abrir aqui assim, ó. E, ó. Trazer para cá. Apertamos. E vamos fazer a última aqui agora. Abrimos aqui, ó. Colocamos a mão e faça esse movimento aqui, ó. Trazendo. Assim. Não é difícil. Pronto. Agora vamos segurar no sentido de um balãozinho. Aqui vai ser o rosto. Então, o que eu vou fazer? Eu dobro para cá. Tá? Vou pegar essa pontinha até encostar nessa linha. Assim. Encostamos. Viramos assim agora. Pronto. Vamos fazer a mesma coisa para cá. Jogamos para cá. Essa pontinha até chegar no meio. Ou no limite dessa linha aqui, ó. Para que fique igual. E fechamos. Pronto. Essa é a parte do rostinho, tá bom? Agora, vamos fazer isso aqui, ó. Essa pontinha para trás. Assim. Marque bem. Volta. Pontinha. Na linha do meio. E agora, jogamos para baixo. Assim. Essa é uma releitura, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Apertamos aqui. Agora, vamos virar assim de lado. Vamos pegar essa pontinha e levar até o limite de lá, ó. Marcamos assim. Marcamos essa para baixo, até o limite. E agora, essa e essa nós vamos virar para dentro. Olha o que nós vamos fazer. Levantar assim, tá? Se você marcar bem, você não vai ter dificuldade alguma, tá bom? Fez isso. Fechamos. E agora, vamos para essa daqui, ó. Levo de volta e jogo para dentro. Jogamos para dentro. Vocês vão conseguir também. E agora, só reforçamos a marcação. Agora, vamos virar assim, ó. Perdão. Aqui para o rostinho. É a referência, tá bom? É a referência. Nós damos esse balão assim, tá? E vamos pegar essa pontinha e levar para o meio. Levamos. E marcamos. E agora, eu vou virar assim. E vamos pegar essa pontinha e encontrar com a outra. Agora, a parte principal disso aqui, pessoal. Vamos fazer esse movimento aqui, ó. Segura assim, tá? E vamos só marcar aqui, ó. Marcamos um lado. Deixa eu marcar o outro aqui, ó. Marcamos assim, tá? E voltamos. Por quê? Porque agora nós vamos empurrar isso aqui ao contrário. Para baixo, assim, ó. Empurramos uma para baixo. E vamos apertar a outra assim, ó. Tá vendo? Apertamos. Vamos fechar devagar, ó. Assim. Essa é a parte principal. Vamos igualar um lado com o outro. E vamos apertar muito bem. Essa parte tem que ser apertada para ter o movimento dessa peça. Pronto. Agora, vamos voltar ao normal, ó. Vamos voltar assim. Abrimos. E agora, vamos virar para o outro lado. Vamos levantar o rostinho. E a outra parte. E agora? Agora nós vamos fazer isso aqui, ó. Essa linha aqui, nós puxamos assim, ó. Para frente e apertamos. Essa aqui também, ó. Para frente e apertamos. Notem que ele já está fazendo aqui, ó. O movimento, tá bom? De bater palmas. A dica que eu dou é, quem quiser alegrar a vida das crianças, vamos fazer isso aqui, ó. Ó, vou fechar aqui por enquanto. E vou fazer esse desenho aqui, ó. Aqui você aperta novamente, ó. Assim, um lado. Vamos fazer o outro. Assim. E agora você tem ele batendo a palminha. A dica que eu dou é, se você quiser. Isso é opcional, tá bom? Você dobra assim no meio. Nessa parte fechada, você faz uma mãozinha, tá? Quem tiver dificuldade, vai fazendo aos poucos, ó. Vou fazer só com quatro dedinhos, porque como é um desenho animado, é só para ser algo figurativo. Algo que lembre o corpo humano. Vamos vir aqui, vamos recortar. Pronto. Agora vamos abrir, assim, ó. Abrimos. Vai ficar duas mãozinhas. Vamos recortar uma. Vamos passar um pouquinho de cola aqui, assim, ó. Colocar esse polegar para cima do lado esquerdo. Seguramos assim no meio. Vamos esperar secar. E vamos colocar o polegar para cima. Para cima. E vamos colar a outra parte. Centralizar aqui, ó. Deixa eu só passar mais um pouquinho de cola. E vamos segurar. Assim. E vamos esperar secar um pouquinho. Agora viramos assim para trás, ó. A mãozinha para trás. Essa mãozinha para trás. E agora é só ele bater palma. Joga mais para trás. Assim. Então está aqui, pessoal. Uma mãozinha que bate palma. O origami que bate palma. Interativo. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá uma curtida. Dá uma compartilhada. Chama os amigos para o canal. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Até a próxima. Valeu!